Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Família, seja muito previso no meu canal. Pessoal, é o seguinte, tem um objetivo aqui na faculdade que tá bugado, eu vou mostrar pra vocês aqui como resolver, que é nessa missão aqui do Grêmio Estudantil, que tem um objetivo, que quando você chega pra liberar alguns interruptores lá, tem uma sala que você não consegue entrar, ela fica te bloqueando a passagem, te jogando, e aí vai ter uma hora que ela vai dar como se estivesse fora do jogo e vai carregar o jogo de novo. Eu vi que teve gente que reclamou disso aí, acho que teve gente que nem fez de raiva, deve ter não, deve ter conseguido. E vou mostrar aí qual que é o problema aí, vamos ver se a gente consegue resolver aí. Toda vez que você tenta passar pela porta, fica te barrando, não deixando você passar aí. Tá vendo? Infelizmente isso é chato, os caras lançam a atualização e estragam alguma coisa. Aí você tanto forçar, o jogo vai entender que você tá fora da área de jogo e ele vai te carregar. Mas qual que é o esquema? Você vai vir pelo cantinho da parede, tá vendo? Se você vir pelo canto da parede, vai dar pra aparecer lá pra apertar. E o que você vai fazer? Você vai ficar segurando o quadrado, que automaticamente ele vai correr, ele vai selecionar e ele vai lá abaixar, aí ele abaixa o interruptor através da parede. Então é só você vir pelo cantinho da parede, segura o quadrado, quando ele correr, que você vê que ele vai correr pela parede, né, pelo lado de fora, que aí deu certo, e aí você consegue aí terminar, fazer esse objetivo aí da faculdade, que é a missão do Grêmio Estudantil, que infelizmente tá bugada, mas você consegue passar aí, tá? Então não desiste não, que aí no final lá é só você ir pro abraço lá, pegar sua exótica lá, que aí você monta uma build de rifle aí. Eu vim fazer o teste aqui no Nihunso, pra ver se tinha contado, contou, tava os dois verdinho, deu certo, e aí eu terminei aí a missão aí da faculdade aí, e eu só onde? É onde eu fui só pegar a minha exótica, né? Então, se ajudar vocês aí, tamo junto, se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Se ajudou você, deixa o like, demorou? Então, rapaziada, tamo junto, e é nóis! Bom trabalho, gente!